Oi gente linda, tudo bem com vocês? Gente, é sete e poucas da manhã e eu já tô aqui com o meu cafezinho. Ah gente, eu não consigo acordar tarde não, eu já levanto cedo. Gente, olha só, não tem nada melhor do que a gente tá dormindo, acorda e já vem logo na mente. Café, fazer café, né? Mas primeiro, calma Mari, calma, a gente tem que agradecer a Deus, né? Primeiro, gente, abrir os olhos, agradecer a Deus pelo dia que Deus nos dá, né? Por essa felicidade da gente dormir, deitar na nossa cama, dormir, acordar e ver, né? A beleza, as maravilhas que Deus tem dado pra gente, né? Pra gente olhar e ver, né? E também, gente, a saúde, como é importante a nossa saúde, né? Quando você acorda, você abre os teus olhos e você vê, você tá bem, né? Você tá disposto, isso é maravilhoso. Então, né, a gente tem que agradecer, Senhor, obrigada por tudo. Obrigada por exatamente tudo, pela saúde, pelo alimento, né? É tão bom a gente fazer o nosso cafezinho, sentar na nossa mesa, ter, né, com que a gente se alimentar. Isso é bom demais, a gente só tem que agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus em primeiro lugar. Deus é a nossa prioridade, não é verdade? Então, aí, gente, já levantei, né? E vim aqui pra cozinha, fiz o meu cafezinho, tô aqui tomando. Aí, sabe de que que eu lembrei, gente? Olha só, cafezinho gostoso, hum, é tudo de bom. Vamos tomar esse cafezinho? Já tomou o seu hoje? Não? Ah, vai lá, pega o café e vem aqui tomar com a Mari, que eu vou falar um negócio pra vocês. Gente, eu lembrei que eu falei pra vocês no outro vídeo, um vídeo, não é o último, né? O outro lá, que eu ia mostrar as minhas plantinhas pra vocês. E agora eu tava aqui tomando meu café, eu falei assim, ah, eu lembrei, né? Eu falei, não, eu vou tomar esse cafezinho e vou lá mostrar as minhas plantinhas pra vocês, né? Depois que eu passei, ó, dois meses na casa da minha e da minha filha, né? E agora voltei e agora já cuidei das minhas plantinhas tão lindas, gente. Olha aí, aqui tá chovendo. Aí na sua cidade tá chovendo, aqui tá chovendo bastante. Tem o quê? Já tem umas duas semanas que aqui tá chovendo muito. Sabe o que que eu cozinhei hoje pra tomar café? Batata doce. Eu não sei se vocês gostam, eu amo batata doce, né? Ó, batata doce, banana cozida. Gente, isso tudo é bom de manhã, né? A gente que é criada aí em Minas, aí as minhas amigas de Minas, ah, é batata doce, é inhame de manhã, é banana cozida. Gente, isso é muito gostoso, né? É a empim, né? Que a gente fala mandioca aí. Olha, tudo de bom. Eu amo essas coisas. E é muito mais saudável do que todo dia pão, todo dia pão, né? Então a gente tem que variar. Mas é isso aí, gente. Eu vou terminar aqui meu cafezinho e vou lá mostrar minhas plantinhas pra vocês, tá bom? Ó, beijo da Mari, tá? Gente, a primeira que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui, olha. Olha como tá linda. Olha como esses brotinhos tá saindo, né? As folhas, né? Gente, esse aqui foi meu gerro que me deu a muda. Tá vendo? Ele me deu agora, quando eu vim, né? Ele tinha me dado já uma mudinha dela, só que a mudinha tá muito feinha, sabe? Eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Eu falei pra ele. Aí ele falou assim, não, sogra, eu vou te dar uma muda bem grande. Eu vou arrancar ela e você leva e ela vai pegar. Olha, gente, aqui já tem um caramujinho aqui, olha só. Ele já tem ele aí. Ele tá querendo se esconder aqui na minha planta. Até porque tá chovendo muito aqui, aí começa, né, esses caramujinhos. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês a outra mudinha que eu tenho. Olha, ele me deu essa mudinha aqui, mas olha só como é que ela tá. Já tem o quê? Já tem uns... Já tem uns seis meses que ele me deu essa mudinha. E ela não vai pra frente de jeito nenhum. Aí ele pegou, arrancou aquela grandona, que ele tem várias, né? Aí ele arrancou aquela grandona, me deu. E olha como é que ela já tá linda, né? Ela já tá até nascendo as folhinhas, conforme eu já falei pra... mostrei pra vocês. Gente, gente, e aqui tá minhas plantas, né? Olha só como é que elas tão bonitas. Olha, minhas folhagens, né? Sempre vocês viram aí no vídeo aí como elas estão lindas. Olha só daqui, gente, olha como ela cresceu. Como ela tá bonita, né? Eu gosto muito de folhagem, né? Não sei se vocês já repararam isso, né? Eu gosto muito de folhagem. E elas estão lindas. Olha só. Colorido, né? Muito bonito, eu gosto. Né? Elas tão bonitas, gente. Muito bonitas. Elas estavam com coxonilha. Mas eu já cuidei das coxonilhas todas, né? Olha aí como é que elas tão bonitas, né? Tá linda. Então, gente, essa daqui também eu podei ela, ó. Eu dei uma podada nela porque as folhas estavam muito grandes. Aí eu dei uma podada nela. Mas ela tá muito bonita, ela também. Tá verdinha. Olha essa daqui, gente. Como é que ela tá bonita. Né? Tá dando até uma flor, né? Não é flor, né? Parece que a folha dela nasce vermelha, né? Assim, rosa, né? De outra cor. É muito linda ela. Olha, gente. Essa daqui também que é a... Ah, eu esqueci agora o nome, né? Eu tô com o nome na boca e não consigo falar o nome. Ah, é. Mequê, meu Deus do céu. Eu tô com o nome aqui, mas não consigo falar. Como é que pode, né? A gente, às vezes, lembra da... Do nome e não consegue falar. Linda, né? Que ela tá, ó. Comida flor. Ah, é muito chique. Eu gosto. Eu tenho da vermelha, mas a vermelha ainda não deu flor. Olha, a vermelha... A vermelha é essa aqui, ó. Mas ainda não deu flor, tá vendo? Ó, não deu. Olha, gente, ó. Como tá, né? Aqui tá chovendo, aí tá essas... Né? As folhinhas tudo molhadinha. Tá vendo? Essa aqui também eu gosto muito dela, ó. Tudo molhadinha. Ai, planta, é tudo de bom, né? Eu sei que elas estão tudo bonitas. Por mais que eu fiquei, né, dois meses fora, né? Mas elas estão lindas. Eu sei que elas estão lindas. Então, gente, essas são as minhas plantinhas, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou realmente do meu vídeo e quer ficar aqui me assistindo, se inscreva aí no meu canal, deixa aquele joinha para a Mari, tá bom? Eu te agradeço muito, que Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua família, tá bom? Deus continua derramando chuvas de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Beijos da Mari.